porque o Antônio Caluzago, a gente relembra, ele foi uma investida da SAF, ele foi escolhido pela SAF do Coritiba e agora que a SAF está no comando, 100% do time, é óbvio que a diretoria da SAF vai ter um dedo de peso, uma escolha de peso na decisão do novo treinador. Pessoas, torcida coxa branca pedindo talvez a vinda do Rogério Senne, que ainda não oficializou oficialmente com o Vasco, seria aí um, talvez poderia ter uma proximidade com um dos acionistas da Tricorp, que é o Roberto Justus, que é São Paulino declarado amigo particular do Rogério Senne. Outro nome que começa a surgir no meio especulatório é justamente do técnico Paulo Autuori, Paulo Autuori que está no Atlético Nacional da Colômbia, ele perdeu o título colombiano no último final de semana, foi vice-campeão e teve até lá uma rusga com dois jogadores do elenco. Paulo Autuori no final da partida fez duas substituições para colocar dois batedores de pênaltis e alguns jogadores não gostaram, foram tirar satisfação com o treinador e o clima, vamos dizer, que ficou meio pesado. Claro, teve até gente falando aqui no nosso chat já que, ah, bem capaz que o Paulo Autuori vai deixar o Atlético Nacional na Colômbia, o time que está disputando a Libertadores da América para assumir o lanterna do campeonato. E eu acho que, claro, dinheiro a gente sabe que a SAF tem, né? Mas o maior desafio nesse momento é justamente convencer algum desses treinadores que está disponível no mercado a encarar esse desafio de pegar o Coritiba na lanterna da competição e até trabalhar em prol da fuga do Coritiba para a Série B. Mas uma coisa me chamou a atenção, eu fiquei pensando aqui ontem à tarde, bem pensativa, e lembrei, teve um jogo que o técnico Antônio Oliveira, depois da partida, ele criticou os jogadores. Foi depois da derrota diante do Flamengo, estreia do Campeonato Brasileiro, que o Coritiba tomou 3 a 0, e naquela entrevista coletiva o Antônio Oliveira disse, falou, olha, a gente treinou exatamente isso no treino. No treino eles fizeram, chegou na partida, não fizeram. E no domingo, depois do jogo da goleada diante do Grêmio, um dos trechos da entrevista coletiva do técnico Antônio Carlos Zago disse a mesma coisa, que a jogada de gol de escanteio do Grêmio, eles treinaram, foi passado o vídeo, foi mostrado números e eles não fizeram exatamente o que o treinador pediu na hora do campo. São dois Antônios, dois com passagens muito curtas pelo Coritiba, né, oficialmente é o segundo treinador, claro que teve um jogo que o time foi comandado pelo auxiliar técnico do Zago, mas falando assim, né, claro, no geral, teve o Antônio Oliveira, que chegou dia 13 de dezembro de 2022, e ficou até 18 de abril. E o Antônio Carlos Zago, que chegou 18 de abril e foi demitido hoje, dia 27 dos seis. Vamos ouvir agora as palavras dos dois Antônios que já comandaram o Coritiba nesse primeiro semestre. Que os jogadores foram alertados para isso, está dentro das estatísticas e nós não podíamos fugir a elas, são os números, temos que olhar para eles e melhorar o nosso nível de concentração, de empenho, de organização cada vez mais e estar em estado de alerta. Foi uma jogada de escanteio praticamente que nós já tínhamos visto em outros jogos, e nós fizemos totalmente diferente daquilo que treinamos, né, então é uma questão de concentração, é uma questão de cada jogador estar querendo jogar por si mesmo. Tá aí, palavras dos dois Antônios. Os dois falando que falta empenho e os dois falando especificamente nessas duas partidas que o que foi treinado no treino não foi aplicado dentro dos 90 minutos. E aí eu até trouxe essas duas falas para a gente realmente discutir. Claro que é, como a gente já disse, é muito mais fácil mandar o treinador do que recontratar um elenco inteiro, principalmente nessa altura do campeonato, mas eu acho que os jogadores do elenco tem que ter realmente um pouco mais de empenho cobrado. Vai ter que ser, já foi na entrevista coletiva cobrado pelo Arthur, a postura dos jogadores, mas eu acho que até mesmo antes de trazer um novo treinador, um novo comandante, eu acho que esse trabalho de reestruturação do Coritiba passa principalmente pela postura dos jogadores daqui para frente. É interessante esse comparativo que a TT trouxe agora aqui, Dalke e Janaína. Os dois técnicos, na véspera de suas demissões, expuseram esse ponto. A gente treinou e no jogo os caras não fizeram. Mas aí eu acho que também passa pelo próprio treinador, pelos dois Antônios. Porque eu acho que se os dois se queixam de uma postura semelhante, é porque eles não estavam fazendo aquilo acontecer. E aí eu vou para essa questão, que eu acho que além de um treinador, um cara que tenha realmente qualidade para colocar o time para jogar tecnicamente, ele precisa ser um gestor de grupo. E eu vi essas deficiências nos dois Antônios no Coritiba. Primeiro que o Antônio Oliveira acabou sendo desligado do clube num momento assim, né? Em que o elenco parecia que tinha desaprendido, ninguém mais queria jogar, enfim. O Coritiba parou de render o que se esperava. E o Antônio Caluzago a gente viu durante todo o trabalho péssimos resultados, né? Então eu acho que quando o Coritiba for atrás de um novo treinador, eu acho que ele precisa primeiro buscar um treinador que consiga de novo fazer esse grupo se unir novamente. e pensar não só num trabalho para 2023, mas já pensando para o ano que vem, para quem sabe um Coritiba na Série B. Na época do Antônio Oliveira, eu até falei várias vezes sobre isso, você vai lembrar, Jana, que parecia que o cognitivo dos atletas não era tão alto para entender o que o Antônio queria passar. Eu falei isso várias vezes. Isso não é uma defesa ao Antônio, tá? Isso é... Uma constatação. É uma constatação, porque... Não tem essa sintonia, né? Ele falou isso sobre o Nathanael mesmo. Sim. E me falaram internamente dentro do clube. Como é que você... Me falaram as seguintes palavras. Como é que o Nathanael vai render se ele não entende o que o treinador quer? Porque o esquema com médios, ele precisava do lateral que atacasse o meio. Assim como o Nathanael Mendes fazia. E por isso que foi tão valorido... Oi, oi, Tete. Claro que não isentando os treinadores, claro, de sua culpa. O Antônio Oliveira com a questão dos médios e o Antônio Carlos Zagos na insistência do sistema com três zagueiros. Mas, então, quem vai trazer para fazer o que os jogadores entendam? Eu acho que também, nesse momento, está faltando também um pouco de esforço por parte do elenco. Concordo, concordo com você, Tete. Por isso que eu falei que eu não queria defender nem o Zago, nem o Antônio Oliveira. E talvez, nesse aspecto, o elenco não tenha sido bem montado. Independente de qualidade do atleta, eu não estou entrando nesse quesito aqui. Já mostrou que vários jogadores não têm qualidade necessária para jogar a Série A. Mas o Curitiba, hoje, ele precisa de atletas que entendam mais. Que sejam mais capacitados mentalmente, num geral, assim. Porque é difícil. E, ano passado, o Curitiba tinha muito isso. O Curitiba tinha Robinho, o Curitiba tinha Egídio. O Curitiba tinha... Tem o William Farias, mas o Curitiba tinha Jesus Trindade, que entendia muito. Que é um jogador muito inteligente. O Curitiba... O Andrei é um jogador que consegue entender muito o que os treinadores pedem. O Natan Mendes, que eu disse, que foi uma pena para o Curitiba ter perdido no início do ano. Com essa troca com o São Paulo, era um jogador que entendia muito a função e não ficava limitado àquele corredor de ir e voltar, ir e voltar, que o lateral faz. Então, assim, eu acho que o Curitiba precisa se qualificar com toda a certeza, independente do técnico que venha. Mas ele precisa de um treinador que consiga resgatar a moral desse grupo. Principalmente. Confiança, né? Confiança. De chegar ali e, ao invés de chegar na coletiva e atacar os jogadores, tentar blindar. O torcedor pode não gostar disso, porque o torcedor quer ouvir o que o Zago falou. O torcedor quer falar que o jogador não está dando certo, que o jogador é fraco, que o jogador é isso, que o jogador é aquilo. O torcedor quer isso. Porque ele também está bravo com o time dele perdendo. Só que ele precisa de um treinador que consiga chegar para o jogador e falar, e convencer o cara a provar que ele não é aquilo que os outros treinadores falaram. Exatamente. Ele tem que trabalhar individualmente, mas aí esse é o trabalho lá no CT, né? O trabalho que não é exposto, enfim. E que eu acho que é assim que você vai fazer o grupo evoluir numa situação dessa. Porque não é um time que está oscilando, ganha uma, perde duas, aí volta a ganhar. Não, é um time que não ganha. Então é uma situação completamente inesperada pelo grupo inteiro, né? Ninguém imaginou que o Curitiba ia estar numa situação dessa. E eu acho que o mais difícil é você trazer um treinador com todas essas capacidades de gestão, de fazer o grupo resgatar a confiança, um treinador experiente, né? Que possa fazer o grupo trabalhar, mesmo sabendo das dificuldades que vai ter até terminar o campeonato brasileiro, na situação que o Curitiba está. Porque o treinador que aceitar pegar esse cargo, essa função no Curitiba na lanterna do campeonato brasileiro com quatro pontos, ele certamente vai ter que abraçar um projeto que não começa só agora e vai terminar em dezembro. É um projeto de longo prazo. De longo prazo, exato. E justamente é isso que me chama a atenção. A gente, durante todos esses meses aí no Bate Pronto, especialmente no final do Campeonato Paranaense, na eliminação do Paranaense, na eliminação da Copa do Brasil, a gente falou diversas vezes que o Curitiba parecia ter desaprendido a jogar de futebol. Trocou-se o treinador e o Curitiba não reaprendeu a jogar o futebol. Está 18 jogos sem vencer, quatro meses sem vitória, né? E até trazendo um pouco sobre os números, falando agora não de mudança de treinador, da mudança constante que o Curitiba viveu no elenco nesses seis meses. No mês de janeiro, antes da primeira partida do Campeonato Paranaense, antes da estreia, o Curitiba tinha no seu site ali, no elenco profissional, 34 jogadores. Eu até imprimi, né? O pessoal sabe aí que tem, eu gosto bastante de ter os números em mãos. Desses 34 jogadores que começaram o elenco no Curitiba em janeiro desse ano, 15 saíram, digamos assim, até agora. Deixaram o Curitiba, o goleiro Muralha, o lateral direito Nathan Mendes, o lateral esquerdo Diego Porfilho, os zagueiros Chancelor e Márcio Silva, os volantes Jesus Trindade, Bernardo, Juan Dias, Giovanni Meurer, Mike, os meias Biel e Regis e os extremos William Potker, Varley e João Vitor. E 11 chegaram até agora. Chegaram os zagueiros Bruno Viana, Kucevic e Gustavo Vilar, o volante Lisieiro, o goleiro Luan Poli, o atacante Zé Roberto, o lateral esquerdo Jamerson, o meia Gabriel Silva, o lateral direito Marcos Vinícius, o atacante Wesley Moreira e o volante Matheus Bianchi. Quer dizer, dos 34 que começaram o ano lá atrás, apenas 19 estão no elenco, mas somados com esses 11 que chegaram depois. Quer dizer, os 30 jogadores que tem no elenco do Curitiba hoje, não são os mesmos que começaram a partida, isso que a gente nem terminou o primeiro semestre, gente. Eu acho também que essa mudança, essa grande rotatividade no elenco atrapalha, é claro, o ambiente, o trabalho do treinador e o caminho da vitória. É isso, né? É verdade, os números estão aí para mostrar que também houve uma certa contradição naquilo que se propunha em termos de elenco, né? Vieram muitos jogadores, aí outros foram saindo, jogadores importantes que o Curitiba deveria ter, na minha opinião, lutado para manter, né? O Natan Mendes, por exemplo, né? Que o São Paulo pediu de volta, de repente conversa lá, tenta manter, é um cara que está fazendo falta hoje em uma opção para a lateral, né? É, mas... Não, eu concordo, concordo, 100%, hoje não tem opção para a lateral. Você gastou lá um 8 milhões no Fusevich, né? Marcos Vinicius, com todo respeito ao jogador, não tem nível para jogar a Serie A do Campeonato Brasileiro, e o Nathanael viver num momento de estabilidade não consegue. Sem ninguém para substituí-lo, né? Sim. Então, assim, alguns jogadores que o Trindade envolveu-se lá com aquele esquema da penalidade máxima, acabou, né? Já havia uma dúvida se ele ficaria ou não. E é o inocente que se ferrou, né? É. Ou, não é inocente, mas, pô, o Manga, no caso, com mais provas que o Trindade está jogando, né? E, assim, não querendo fazer uma crítica direta ao Manga, né? Porque eu acho que os problemas pessoais ele vai resolver aí, enfim. Mas, foi o autor do gol contra o Grêmio. Mas, às vezes, parece que ele faz umas exaltações meio aleatórias, né? Porque ele está exaltando o gol que ele fez. Olha a situação que o Curitiba vive. Tudo bem, legal ter feito gol. Ele é o cara que está lá na frente para fazer gol, né? Mas, assim, poxa, né? Olha a situação do time. Eu acho que, às vezes, eu não conheço ele pessoalmente também, não sei como é que ele é, né? Mas, às vezes, eu acho que é um pensamento um pouco juvenil mesmo, de não pensar coletivamente no grupo, né? Porque eu acho que você tem que pensar que, poxa, legal, fiz um gol, mas estou completamente destruído porque o Curitiba não sai dessa situação, né? E olha só, o Ricardo Gomes Nunes está dizendo aqui, Escutando o comentário da Janaína, o treinador ideal para levantar o moral dos jogadores é o Lisca Doido. Ele sabe como fazer isso. Eu não falei em momento nenhum, gente. Não, mas pelas suas palavras... Mas ele acha que o Lisca tem essas qualidades todas? É, ele traçou o perfil do Lisca. Então, está crescendo aí o movimento, né? Sem querer defender os Antônios, mas, infelizmente, o nosso elenco é fraquíssimo. Está dizendo o Luan Ribeiro. Depois não digo que eu não avisei se o Lisca vier, tá? É, daí você vai querer culpar a gente, né? O concurseiro, né? Só saiu o Bagri, o problema é que só chegou o Bagri também, está reclamando aqui o concurseiro. O treinador mágico que colocarem no lugar vai jogar com outro esquema, manterá três zagueiros. Tem três médios, três zagueiros, três o que agora, Dauk? Três atacantes. Três atacantes. Três goleiros, né? Nesse momento aí também, isso é uma boa, né? Três laterais, né? Faz uma dobra de lateral. Luciano Rezende, só o Lisca pode tentar mudar esse quadro. Nossa, o Linhares, ele é muito influencer, né? Estamos ferrados mesmo. O André Arins, estamos ferrados mesmo. Traz o Lisca, nenhum técnico de nome vai querer vir agora, né? Então é isso, tá ganhando força aí. Lisca, hashtag, lisca doido no coxa. Sobe a hashtag aí, Dauk. Eu não. Tem coragem? Eu tô fora. Muito bem. Desse movimento eu não faço parte. Meio dia e cinquenta e oito minutos. Este é o Bate Pronto. E hoje tem convocação às quatro da tarde. A técnica Pia Sonhock vai anunciar as jogadoras que disputarão a Copa do Mundo. O Mundial começa no dia vinte de julho e no dia vinte e quatro o Brasil entra em campo para enfrentar o Panamá na estreia. Antes da Copa, as gurias do Brasil ainda vão fazer um amistoso contra o Chile. No próximo domingo, dia dois de julho, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E já na segunda-feira, embarcam para a Austrália, onde vai acontecer o Mundial. Meio dia e cinquenta e oito minutos. Este é o Bate Pronto para o Consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui em kto.com, onde a diversão acontece. Você está planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse consórciocervopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos estão na kto.com. Entra lá e dá uma brincada. Kto.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de dezoito anos. Jogue com responsabilidade. Depois do intervalo, a gente vai falar do Atlético e vamos fazer as nossas apostas aí no kto.com para o jogo de hoje, hein? Janaína, dá o que... A gente já vai dizer aí... A minha está feita já. Vamos dar dicas para você... E vou dar a dica novamente. Poder ficar milionário hoje com a kto.com. Não, não, não. Se divertir, se ganhar um pouquinho. Milionário assim, ganhar dezão para mim já é ficar milionário, entendeu? Meio dia e cinquenta e nove tem live no nosso intervalo. A gente volta já na Rádio Jovem Pan News. Você está ouvindo. Bate pronto. Curitiba. Continue conectado com a gente no Instagram. Arroba Jovem Pan News Curitiba. No site jovempan.com.br. Na TV Jovem Pan e no rádio em cento e sete ponto um. Jovem Pan News Curitiba. A rede da informação. Jovem Pan News Curitiba. 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 E aí É uma hora e um minuto Estamos aqui no nosso intervalo Na Rádio Jovem Pan News Tá crescendo o movimento aí Tem gente aqui, hashtag Linhares No Curitiba e pra levar o concurso Você tá dizendo, toda a equipe do Bate Pronto Se o Linhares for pro coxa, eu vou postar Todos os jogos contra o Curitiba Porque daí garante que o Curitiba vai vencer Com o Linhares no comando, Dal, o que você acha da ideia? É complicado O João Vitor Alves aqui Já tá pegando essa que eu falei esses dias Pra não postar a conta de luz Pra tentar pagar a conta d'água Ele falou, hoje vai a conta de internet Amanhã eu pago a internet e uma pizza Faz isso não, João Vitor Alves Por favor É só o que tá sobrando Inclusive ontem eu brinquei com o Dal O Dal que deu essa dica da vitória do Atlético O Atlético é menos um e meio A odd, o handicap asiático Que chama Handicap ou handicap? Handicap É que eu jogo do Atlético e tá é handicap Deve ser isso Você sabe o que é handicap? Handicap é o seguinte Na palavra, você diz? É um termo em inglês Justamente pra identificar aquelas vagas preferenciais Para as pessoas com deficiência É o termo do deficiente Então usou isso daí Aí tem gente até que fala Handicap positivo, né? É porque na verdade O termo sugere assim Entre aspas Que é uma vantagem Para quem tem a deficiência De ocupar um lugar privilegiado Para ter o acesso mais fácil Por isso é vaga para handicap Entendi É uma vantagem É mão cortada Assim, é um termo, né? Assim Direciona para o entendimento Mas tem o ir no meio Não, e aí a questão Por isso que existe esse termo Não, e a questão é que é a vantagem Que utiliza-se na aposta esportiva Trazendo para o mundo das apostas Para a KTO A proposta do Dal que é na KTO hoje Do Atlético, vitória E o handicap Menos um e meio O que significa? O Atlético vencer o jogo Por pelo menos dois gols É como se o Alianza Lima Saísse com um e meio a zero Por isso é Atlético Menos um e meio Então o placar começa Alianza Lima Um e meio O Atlético zero Então o Atlético vencendo Por dois gols de diferença Aí a aposta Ela é vencedora, né? É isso E o Alianza O Alianza ontem Estava com a cotação Porque você falou Que você ontem fez um comentário Infeliz No meu post Ah, isso, é verdade Eu falei no Twitter Eu falei, ô Dal Que essa aposta está boa Dá para apostar a casa, hein? Aí o Dal Respondeu justamente isso Falou, não, só Não vai fazer loucura, né? Aposta só o que você pode Ele está completamente certo O Alianza ontem Estava pagando nove reais por um, né? E hoje já baixou para oito e cinquenta Então baixou um pouquinho, né? Não, mas essa aí é perder dinheiro É perder dinheiro Essa aí é querer colocar a conta de luz Para pagar até o aluguel E daí você perde E não paga a conta de luz E essa aqui, ó Nós vamos ter um duelo hoje bem legal Lá no... Amanhã, né? Na verdade, lá no Maracanã Não é hoje, né? Esse jogo Nove horas da noite Fluminense esporte em cristal Criador contra a criatura Fernando Diniz versus Thiago Nunes Criador contra a criatura Você adora falar isso? O Diniz está pagando um e vinte, né? A vitória do Diniz E a vitória do Thiago Nunes, quatorze É, mas o Fluminense depende só dele Para garantir o primeiro lugar É, mas essa aqui, ó Eu vou dizer uma coisa Está numa várzea também Eu vou dizer uma coisa Essa aqui Ganhou com um a menos no final de semana Essa aqui, ó Estava perdendo por um a zero para o Bahia Com um a menos e ganhou o jogo Essa aqui é uma boa zebra, viu? Mas está louco A vitória do Sporting Cristal no Maracanã Maracanazo é um negócio assim que, né? Acontece de três em três meses Então hoje eu não descartaria Vamos lá